E esse aqui eu tô apanhando. Aqui. Só soba. Eu não quero sofrer tanto de vrnum. O survival mod é impossível de fazer. De salvar depois. Vou jogar até minha morte aqui. Arirari. Arirari. Oh Vamos lá, amiguinhos! Apera! Preservar isso aqui para os bichinhos não congelarem Os amiguinhos Vou pausar isso aqui pelo razo Vai só de vez, isso aqui já tá dando f... Primeiro preciso fazer Esse aqui é Dreamboosts É para não destruir recurso, tá vendo? Aquele aviso, tá vendo? Erbrinha, não quero isso Se eu põe muito para cá, você não pega não adianta Uma estradinha Ok, show Errinha essa brincadeira aqui Ô sapinho, o que você tá fechando a porta? Não, bate porta assim não Eita Errado já, não fiz cagadinhas Cagadinha, isso é uma cagadinha Perder as madeiras Que deu ruim Start não Mas o game Tá de novo Dá para... Já sofrido a stream Tá de 27 lá Só que eu... Estou perdido nesse jogo aqui Já é Por ali Fui eu Start de novo Together Aqui ó Vacilei também Parar o tempo aqui Para não perder muito O que que essas aqui já estão prontas? Essas madeirinhas aqui tem que ser... Pegar todas Dá para vencer Todas Um Safado Acerto Acerto já De certa forma Bebe barro Tudo bom para trabalhar aqui Não economia Vai ser racional De qualquer forma a gente já precisa começar catando os carvãozinhos Estão catando carvão pra não perder tempo O automatão não para, ele trabalha a noite também Vai lá, automatão Começa a fazer as casas dos Zezinhos Por tudo pra arrancar madeira aí Tá vendo? Vamos aqui agora pra melhorar Bem aproveitamento desses recursos Aqui ó, tá vendo? Aqui um pouquinho essas madeirinhas não rendem nada Ah, eu ia fazer as casinhas pro povo não me encher o saco Moradia pra esse povo Pueblo Eita nois Quatro casas... Vou fazer mais... Aqui ó... Pronto... Acho que... Cinco... Dá pra hospedar todo mundo Crenta... Pfff... Shop também... Perde a viagem... O que é ser esse seedling aqui? Seedling... Seedling Ark É... É o fato... Fazer já pra povo... Doentado aí... Doentado aí... Doentado aí... Free, né? Já viu? Free... Só free... Acabaram com as madeiras aqui... Até... Pronto... Já tem muita pesquisa aqui... Que nós temos que fazer... Pra depois, né? Pra depois, né? Dang... Ah, isso aqui é legal, véi... Rendeu... Pra... Extrair... É rápido... Tá... 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 Aqui eu tenho... Puma... Cinco, aqui eu tenho... Precisa de... Cinco... Três, tá... Um... Três, já... Não sei se foi uma boa opção, mas entram os caras As cidades da galera Essas cidades, não sei, já tem aqui O que é meu moro é nessa idade? O que é meu moro? 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 Vou perder tempo, vou fazer uma pesquisa logo ainda O que é meu moro? 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 Vou procurar gente O que é meu moro? 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 Acabou com as minhas raras? Caralho Deixa eu ligar, eu vacilei Eita que paria! Tomar pra lá aqui, esses aqui já vem. Não dá pra saber se isso aqui não... Não dá pra saber se isso aqui não... Então, essa foi do fundo da alma aí galerinha... Rapaz, eu preciso... Mais ou menos... ... 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 O que é que ele viveu? Pega a galera, tá curtinho. Vou deixar desligado um pouco. E morre por causa disso. Motei ela lá. Ah, vai fazer o beacon. Atrás. Pôs aqui. Ah, eu quero ter imposto. Deixa eu ver. Show. Oh, que legal. Que legal. Quentinho ai. Aqui pra nós já começar com a boca. Pra não perder. Os balos. Oh, que susto. Que susto esse pequenininho aqui ó. Tá ó. Você vai montando esse bom pessoal pra trabalhar. Olha que legal. Não, não é de armas. E você pode assistir. Quer ver? Ué, você não tem que nanar não? Tá azul? Que cor que é essa? Tá azul também. Queijo. Blue. Tá o quê? Piscando. Green. Olha esse ali ó. Aparecendo ai ó. O que vai contar isso? Quem vai contar isso todo é? Muito bem. É. 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 O que é isso? Olha lá, tá vindo aí o trabalho Tirando o carvão aqui Pra trazer Agora ele vai esquentar Lá ele pega o carvão Assina ela lá Já tô fazendo isso Fala meu bem Sabe ligar Tá vindo? 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 A estratégia é bom é te distrair dessas aqui mais longe, né? Não está nenhum desespero aí Aqui às vezes vai para não perder tempo Preciso fazer o que? É de madeira? Para acabar rápido? Vou abrir para fazer o cool mine Acho que vou fazer a minha aventura nessa Pile planted Tem que ser com o automatão aqui, ele vai rapar tudo Pesquisar ainda Lá também Pesquisar ainda Pesquisar ainda Claro, que acabaram mesmo o que é isso? eu não consegui Chegamos lá. Mas pensando bem, pesquisa aqui, vou fazer o item aqui, o menor é interessante eu pesquisar esse trenzinho aqui, que cedo aí. Paço, eu vejo. $$$$$! $$ setup. Pesu! Ixi, meu bem, mas eu sei te contar, hein Teve aqui o tempo inteiro do Master Truck Ah, só É tipo, é os que tem aqui, não vou ficar trocando Tchuuu, te negocio isso Get going, time to earn your bread E, show Bring the Factory Plants, Build the Factory Então, farei o Ah, que eu queria fazer aquele esquema depois Listen, everyone Muito não Muito obrigado Se inscrevam no canal! Boa noite. 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 Vamos lá. Ok. Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Obrigado. 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 Seguradinhos. Amém. 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 Que era aquele negocinho que fazia? Amém. Amém. com a chave de wood buste para poder explorar as well O que é isso? 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 O que é isso?